Dia negro nas bolsas europeias, o escândalo de corrupção em Espanha e a crescente popularidade da Selvi Barlusconi em Itália finalizaram as praças do velho continente e estão a fazer subir as taxas de juros da dívida dos países ditos periféricos. Milão afundou 4,5%, Madrid 3,7%, Paris sede 3% e Frankfurt 2,4%. O Psi 20 caiu quase 1,9%, arrastado sobretudo pelo BES e pesos pesados como EDP e PT. O euro cedeu também terreno com os investidores de olhos postos na reunião do Banco Central Europeu esta semana. A moeda única está agora num dólar e 35. O petróleo abandonou máximos de quatro meses e meio. Em Londres, o barril de Brent toca os 116 dólares.